Paulina Shiziane Uma mãe que para além de tantos livros lançados e que fazem sucesso Mostra até os dias atuais um enorme coração pelo Moçambique Sua terra, Paulina, foi e continua aquela mulher africana e acima de tudo humilde Olá, seja bem-vindo ao canal e este maravilhoso vídeo no qual irei recordar-lhe da dona do sucesso, Obra Niquete Quero ainda neste vídeo lhe contar de onde é Paulina Shiziane e a emocionante motivação que me fez gravar este vídeo Mas antes é claro, por gentileza subscreva o canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações Para não perder nenhuma novidade aqui no canal Ao deixar seu like e subscrever o canal estará a me ajudar muito Amor, estás a perder jogo aqui Olá Sam, é Moçambola É Ju, está a ganhar a cena aqui É, estou a cozinhar, é oito vezes depois E você não está a perder E, mas amor, qual é a cena Ju? Ju, depois estava a ganhar Moçambola, meu PC bro, desligou Amor, relaxa lá, vamos comprar Lavar por mais vendas.co.mz Uau! E, amor, aquela tua pasta ali e aqueles teus auriculares, podes vender num mais vendas Rosto, fala e trabalhos que o povo contempla mostram uma gama humildade nesta mãe, Paulina Shiziane Num passado não tão distante, foi anunciado o mais prestigiado galardão das letras lusófonas O prémio Camões, que em dinheiro vivo, equivale a 7 milhões de meticais Este prémio, quero acreditar que para além de mérito, trouxe a Moçambique e seu povo alegria e surpresa Vamos lá dizer, para um povo cheio de machistas, pessoas que diminuem as mulheres Ouvir resultados como este que acabamos de ouvir, é realmente impressionante Contudo, foram inúmeras congratulações desde o dia em que se anunciou este prémio Camões Inclusive, a nova democracia não ficou para trás Nova democracia, através do seu líder Salomão Muxanga, felicitou esta sexta-feira a escritora Paulina Shiziane pela conquista do prémio Camões Uma distensão em reconhecimento da sua vasta produção e recepção das suas obras pela crítica Bem como o reconhecimento acadêmico e institucional no seu trabalho O líder do quarto partido mais votado nas últimas eleições legislativas do país E deixou transparecer a satisfação pela premiação da escritora Tendo afirmado que a nova democracia curva seu talento e perspicácia de ser, estar Abre aspas Estamos felizes que tenha sido galardoada com esta distinção Mas também é motivamente com juros que o potencial, aliás, que com o teu potencial Reflete a moçambicanidade de que há muito temos desejo de ver e apreciar Na sua mensagem, o líder do partido Nova Democracia, Salomão Muxanga Encorajou igualmente a escritora Paulina Shiziane Que teme a ensinar como ser verdadeiro Lutando por uma sociedade inclusiva Queremos nesta oportunidade saudá-la e encorajar Para que continue este caminho E para que as novas gerações se inspirem da importância de luta abnegada Da identidade e do sacrifício sobre aquilo que cada um acredita Nova Democracia apelou os jovens da sociedade a olharem para Shiziane como um espelho E que encontre nela uma causa, uma motivação e um desafio na vida E que todos lutemos para que mais Paulinas surjam e nos surpreendam Abre aspas Mãe, és o exemplo vivo de como devem ser as pessoas na sociedade Lutando para se fazer perceber sem molestar e sem odiar Mas buscando a sua essência e transmitindo que a vida e as experiências lhe brindaram nesta vida De recordar que a escolha da escritora moçambicana foi feita por unanimidade pelo júri do prémio Camões 2021 Sem se esquecer no entanto que Paulina Shiziane como escritora moçambicana Como mulher é a primeira a receber aquele tão prestigiante prémio José Craverinho e Miyakoto são outros moçambicanos que foram agraciados com o prémio Camões Mas Zeron, afinal que Paulina Shiziane e onde nasceu até que chegasse onde está Paulina Shiziane nasceu no distrito de Mangiacaz, província de Gaza Numa família humilde em 1955 Portanto, Paulina é uma mulher como qualquer uma Porém, teve o privilégio de estudar e estudou linguista em Maputo No entanto, não concluiu o curso Shiziane conta com mais de cinco obras Sendo seu primeiro romance, Balada de Amor ao Vento Ventos do Apocalipse Também podemos destacar O Sétimo Juramento E a famosa obra Niketia Esta fechou Niketia Enfim, poderia agora contar o que me fez gravar este vídeo Na verdade, pessoal O que me fez gravar este vídeo é muito para lhe motivar Lhe motivar por quê? Dizer que todos podemos Todos podemos Inclusive, tem um ponto em comum com o Mistabal O Mistabal também é de Mangiacaz e hoje é uma figura importante para Moçambique É uma figura incontornável Paulina Shiziane também é uma figura incontornável E saiu de onde? De Mangiacaz, de uma família humilde Portanto, só precisamos nos dedicar mais Portanto, só precisamos nos dedicar mais Não é? Todos podemos É, de fato, uma fonte de inspiração Ou estou erado? A minha obra favorita desta autora é mesmo Niketia Não sei você, qual é a sua obra favorita desta? Escritora Moçambicana Obrigado pela atenção Fique bem Sem se esquecer que nem todo famoso é rico Também porque o dinheiro não traz felicidade Mas afasta a tristeza Tchau Tchau!